o olá gente tudo bem com esse novo vídeo de Kustrugama, hoje estou com vocês mais um capítulo da nossa série jogos mais caros da história, hoje a gente vai falar do jogo two on man, jogo lançado em 2008 para o xbox 360 e teve um valor altíssimo na sua produção, vamos falar um pouco sobre o game, o game foi desenvolvido pela Silicon Knights, ele foi publicado pela Microsoft Studios Games no ano de 2008, ele é do gênero RPG Ação e Aventura ele tem entre os modos de jogo, o modo single player, o multiplayer e também o modo co-op o jogo teve um problema, teve um valor de 64 milhões de dólares na produção dele, mas tudo isso contando que o jogo demorou mais de 10 anos para sair, o jogo foi planejado para sair no Playstation 1, contando que a Silicon Games estaria disposto a colocar o game em 4 CDs, a mesma coisa que aconteceu com Final Fantasy 7, seria 4 CDs, aí ela assina um contrato depois disso ela quebra um contrato com o Playstation de exclusividade do jogo e quer trazer o jogo para o Nintendo 64 mas como o Nintendo 64 não tinha capacidade, ela cancela mais um pouco o jogo e quer fazer o jogo para o GameCube chegando na época do GameCube, ela continua o jogo, ela mostra o negócio lá e aí ela quebra o contrato com a Nintendo novamente e aí quer desenvolver para o Xbox 360, nisso tudo ela tinha uma parceria com a Epic Games para usar o motor gráfico dela para produzir o Tune Woman só que acaba que ela quebra o contrato também, pagando uma dívida milionária para a Epic Games pela quebra do contrato e acaba desenvolvendo o seu próprio motor gráfico para o Tune Woman, só que o Tune Woman tinha um motor gráfico que encareceu sua produção só essa produção de Tune Woman, só com o motor gráfico foram gastos 10 milhões de reais tudo isso porque o jogo ainda não teve uma boa recepção quando foi lançado tanto que esses 64 milhões de dólares nunca foram, conseguiram voltar a Microsoft ainda como era um exclusivo do Xbox 360 Edition, ele não, a Microsoft ainda bancou muita coisa sendo que o jogo recebeu notas baixíssimas, como um 7,5 da IGN, um 6,5 do Metacritic e um 5,5 da GameSpot que era um jogo que foi considerado medíocre o jogo então, vamos ver a história, um pouco da história do jogo o jogo pega o papel de Baldor, um dos Arzirs em Tuama, os deuses nórdicos são humanos ciberneticamente constituídos Baldor, filho de Odin, é um desses deuses e seu papel é proteger a raça humana de uma presença mecânica determinada a erradicar toda a vida humana as crônicas da história se passam em um cenário de batalha entre deuses nórdicos cibernéticos e a presença mecânica inovadora dos humanos mortais trazeram muitos deuses nórdicos e personagens da mitologia nórdica incluindo Thor, Luke, Odin, Tyr, Enmal, Faei, Hel, Myrmi e Yggdrosi a árvore da vida atua como um portão para um mundo alternativo conhecido como Cyberspace e um acessado através da avançada tecnologia dos deuses os deuses usam implantes cibernéticos para suplementar suas próprias habilidades tornando-se porém mais parecidos com máquinas controversamente os exércitos mecânicos estão conservando sangue humano e membros de uma tentativa de tornados mais humanos Baldor, o personagem principal é visto pelos outros deuses nórdicos como influencialmente melhorado sendo muito humano então, gente, vamos pegar aí um pouquinho e falar um pouco do game então, como vocês podem ver, ele tratava de... ele era um jogo mais ou menos de RPG de ação acho que a gente pode dar aí um tipo, Gear of War só que o jogo, ele não emplacou, eles não gostaram dele diziam que o game era muito ruim isso fez com que, igual a Shemui, o Shemui era um ótimo jogo só que ele não teve vendas por causa do Dreamcast o Two Oman, ele foi caro, o jogo não recebeu boas notas e ainda não teve boas vendas fazendo com que, até hoje, o jogo seja considerado uma das piores decepções do mundo dos games eu vou deixar um link na descrição de um vídeo que eu assisti sobre Two Oman tá? Há um tempo atrás, criado, eu acho que pelo U pelo U Game Tube BR que ele, ele faz as maiores decepções do mundo dos games o link vai estar na descrição aí junto, vocês estão viram aí, por aí por trás, o trailer o jogo era muito bem feito, só que não emplacou, tá? isso fez com que a Silicon Games quase falisse hoje, uma continuação de Two Oman acabou sendo mostrada até mas, nunca foi confirmada pela Silicon Knights tá, gente? então, gente, eu espero que vocês tenham gostado e... até!